Salve galera, prosseguimos com a série de O Sabotador Bom, atualmente estamos a 68% do progresso das missões do jogo E no progresso de alvos de jogo livre, que são os locais para sabotar, estou a 81% 26 horas e 14 minutos de jogo Bom, agora é o seguinte, vamos conferir o mapa Fora da série, sabotei mais alguns locais aqui, vocês podem ver que já liberou aqui Aqui embaixo também E nessa parte aqui, vamos fazer essas missões secundárias E ver se dá tempo ainda de fazer uma outra missão principal, que fica aqui E essa daqui, eu vou ter que ver como é que eu vou completar ela, essa de corrida Vamos falar aqui com o KW Dr. Kuong Dr. Felix Kuong I hope that we can work together That depends on what sort of work you have in mind, Mr. Kuong Dr. Kuong, I'm a clinical psychiatrist, do you know what that means? I don't know, you like to dress up in women's clothes? Ha 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 That is very amusing I'm sure your sense of humor serves you well in situations where you feel threatened or insecure There's no much threaten about a bloke wearing a dress, doctor Never mind Did you have a proposal to make? Despite what you might think, Mr. Devlin I am a soldier My battlefield is the human mind My objective is to destroy the enemy's will to fight There's a new field called psychological warfare There's nothing new about it, doctor We Irish have been at it for centuries On both sides of the pitch Then you understand why we must begin by sowing the seeds of fear and mistrust among our enemies Our tool will be a traitor In this case, a man who doesn't even know that he is a traitor You got a kraut to turn coat How? A combination of experimental drugs and hypnosis I won't bore you with the details Suffice to say, this Nazi will carry out my instructions And what are those instructions? To assassinate a notorious Gestapo commander called Bauer All you need to do is drive our impressionable friend to Bauer's headquarters And make sure he completes his assignment Now I'm playing chauffeur for a Nazi? Must be a chilly day in hell Good day to you, doctor I'll let you know how your little scheme works out O Candidato Bavaro Vamos ver onde é que é isso Não atualizou nada aqui Tem que entrar num carro Pegue o nazista manipulado O cara lá fez hipnose nele, tá doidão Come on Bauer's place is just up the road a bit This is the place You go on ahead I'll be waiting here when you get back Halt! Zutritt verboten! Autor Offizia speaks I have a package for Hein Bauer Please let me go To which unit are you? Where is this package? Autor Offizia speaks I have a package for Hein Bauer That's not true Take this man And open the package Caralho, meu Fuckin' hell Quang's scheme just went pear shaped I'll have to finish up Bauer myself Five-F brackets I have to kill the guy I will kill him I'll kill him the gun Fui! 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 Vai ser do meu jeito então Adeus Bauer Foi Essa arma aqui é muito boa Vamos pegar outra missão Aqui KW agora O que você fez com essa coragem? 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 Eu tô sem sniper, vou ter que arrumar uma Anjo da guarda Onde é que tem um contrabandista aqui? Aqui só Mais perto Aqui E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Esse sniper aqui é muito bom Essa aqui é a Stainer Olhando muito devagar aqui embaixo É aqui Tem que ver como é que eu subo ali Aqui É mais alto ainda Esse lugar aqui pode ser que tenha uma sniper também Mas eu peguei essa aqui, a Stainer, porque eu acho que era a melhor Oh louco O que é isso? 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 Completei Completei Aí já era Caralho O que é isso? 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 Tá bom Tá bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Se não é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois Não vou entrar aqui, eu acho que eu não consigo sair Deixa eu ver Não, dá pra sair sim Meu Deus, o que eu tenho a ver com essa merda Explodiu uma imundícia ali no meio Onde está o cara Tem que esperar sair isso aí agora Aqui tem um local pra saltar Um carro Deu 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 Descargabilidade Deu Deu Suzie Estão bem próximos para terminar o trabalho! Pô, deu um ataque de loucura ali no maluco, ai ele é suspeita aqui! Toma, estragou o velório! Putz! Agora sim mate o lobo! Achava que era ele ali já! Putz, o desgraçado ainda tem a sorte de estar atrás da porta! Putz! Putz... Putz... Ah, seria que o cara está bugado, mano? Putz... vamo ver se isso aqui mata toma agora eu tenho que escapar vamos estar no alarme 13 então o único jeito de escapar é bom aqui é o ponto mais perto de resistência acho que ali embaixo também dá pra escapar ah tá aqui missão completa onde eu não eu 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 O que é isso? Muito bugado o negócio Que parte é essa daqui? Caramba, olha Aqui foi o que revelou, liberou na missão passada Mais um Se tivesse um carro rápido Eu ia roubar esse negócio aqui É esse carro aí que eu preciso mano, é pra ele que o cara revela um litro pra ele Mas é no desafio Vamos buscar a Aurora então Onde é que tá a Aurora? Ah, olha ali onde é que é Ah 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 O que é isso? Essa parte aqui é bem tranquila do jogo, fora da cidade Essa deve ser o lugar Se é uma luta que eles quiserem, eles vão conseguir uma Já era Bom, eu peguei, eu consegui completar um desafio Até esqueci de mostrar que é o seguinte Eu matei cinco generais No stealth Aí eu destravei o ataque e toque da morte Então o personagem agora vai atrás dos inimigos Ele dá uma facada Acho que no rim Vamos ver aqui ao certo o que é Aqui não dá Vamos ver se eu consigo aqui Acho que tem que estar só agachado É, não deu Tem que estar agachado e chegar atrás do inimigo E apertar aí Cara, não tem ninguém me seguindo Por que que essa porra desse círculo tá vindo junto Não, vamos acabar com esses caras aqui agora Quase que eu consegui Aí Pressão minha, tem um cara de metralhador ali Não, vamos acabar com esses caras aqui O que é isso, cara? O cara é de ferro? Essa arma aqui facilitou bastante o meu jogo quando eu destravei ela. O cara é que ela está fazendo aqui? O cara é que ela está fazendo aqui? O cara é que ela está fazendo aqui? O cara é que ela está fazendo aqui. 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 Não sei o que eu tenho que fazer aqui Era isso mesmo Ah, ali a Aurora, será? Ah Oh, 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 oh... Oh 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 Nossa cara se matou queimado, olha lá Meu Deus, mano, olha lá Outro Oh 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 Tem que ver onde é que é a entrada disso. Foi esse carro que eu não coletei, mas não é aqui que eu tenho que ir, não tem interação de nada aqui, mano. Aproveitar e vou explodir tudo isso aqui. O que é que tem aqui? Ah, já era. Agora voltou de novo, depois eu vejo. Entendi. Eu tenho que entrar aqui, isso aqui que eu explodi foi para abrir uma entrada, não foi uma distração. Então. Não. 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 Porra Tava procurando esse merda aqui Onde é que fica aquele ponto lá, será? Acho que ele fica na rua, não fica aqui Depois eu tenho que voltar aqui, tem outro carro de corrida também Caramba esse carro é top Olhando igual o outro Sortudo cara É naquela que atrapelou Aí agora sim Desculpa garotos, as senhoras com mim Esse carro aqui ele corre um pouco mais que o Que o Altair Pode ser que ele consiga fazer aquele desafio do tempo com ele Aquela corrida É bom que esse aqui tem um upgrade pra ele Que dá pra voltar nitro Mas tem que cumprir o O negócio lá, eu preciso atropelar 5 nazistas Na verdade eu atropelhei 5 nazistas uma vez Eu tenho que fazer mais 4 vezes Aí vai destravar o desafio nível 2 Daquela categoria que é Que libera o nitro pra esse carro Enfim Quando você se esquent Eu vou virar Quando você se esquent Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Quero ver Como você se vê Isso é como encontrar um filho perdido. Ela ainda está na ferramenta. As escrituras estavam desculpadas para se juntar com ela. Eu só desejo que Jules fosse aqui para ver isso. Pegue minha caixa. Nós temos trabalho para fazer. Você tem isso, boss. Tô louco, hein? Eu acho que estou em amor. Rolf Becker? A sua nova identidade. Você estará se posicionando como um jogador alemão. Os meus amigos em Londres fizeram todas as arrangências. O que agora? Agora eu sugiro que você começar a praticar. Você só vai ter uma peça nisso. E não tem trófilo para o segundo lugar. É isso aí, galera. Ficamos aí a... Deu 76% aí no progresso das missões do jogo. E na próxima parte continuamos com a série de um sabotador. Até mais.